Não fui eu, Ola Fernandes Não fui eu, Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço Escuta que chegou a hora de colher o que plantou Você mesmo que rebou, Não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, Vai me culpar por um erro seu Se alguém me perguntar, Irei dizer que não fui eu Não fui eu Ei, escuta, pare de agir, feito criança Escuta, sinto em te dizer, mas foi você que procurou Quem partiu o coração, não fui eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou Você mesmo que rebou, Não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, Vai me culpar por um erro seu Se alguém me perguntar, Irei dizer que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras Vai dizer que era tudo o que eu queria Eu sei o que dirá, Vai me culpar por um erro seu Eu sei o que dirá, Vai me culpar por um erro seu Se alguém me perguntar, Irei dizer que não fui eu Se alguém me perguntar, Irei dizer que não fui eu 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 Não fui eu